3 horas, ok, faltam 5 minutos para a aula inicial, um pouco mais cedo, peço desculpa, não sei se já está aí alguém, mas pronto, vamos aguardar mais um pouco até que chegue o resto das pessoas. Olha aí, puta, olha aí, não digam essas merdas. Para quem já está aí, podem começar a ligar as câmaras, ok? A pessoa já está a pedir para meter câmera, para lá de fazer o mesmo. Sério, foi burro. Vou ligar a câmera agora, vira um cálice. Bom dia, André, tudo bem? Olá, Sra, bom dia, tudo bem? Pelo que eu estou a ver, já estamos aqui quase todos com a câmera ligada. Olha aí, caraças, podem lá de rir, meu, fonex. Bem, nesta aula vou-vos pedir para realizar um trabalho prático sobre a matéria que foi dada na última aula, ok? E é para apresentarem nesta aula, sim? Ai, puta, como fazes o mesmo rir, boy? Olha aí, que eu estou com a câmera ligada, a Sra está-me a ver, meu. André, está tudo bem por aí? Sim, sim, Sra, eu deixei aqui uma coisa, eu estava só a apanhar, mas não, está tudo bem, está tudo bem, Sra, não se preocupe. Ah, ok, ok. O que valeu da merda? Olha aí, puto. Bem, tem 10 minutos para realizar o trabalho a partir de... Agora, bora, podem começar. André, mas o que é que o menino está só aí a rir? Hã? É o trabalho que está a dar graça? É? Tchau, tchau. Tchau, tchau.